Na região do Vale do Aço, as peixarias estão organizadas para este período em que muitas pessoas trocam a carne bovina pelos peixes por 40 dias. Entre tantas espécies de pescado, a melhor é aquela em que o preço do quilo do produto cabe no orçamento doméstico. O Sr. João encheu a sacola de variedades de peixes, a preferência pelos de água salgada. Ele conta que, além do período da quaresma, consumir peixe é um costume de família. Hoje eu estou levando o dourado do mar, o filé de melusa, vários camarões que têm tamanhos diferentes e o salmão. Na tradição cristã, a quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa. Por isso, muitos fazem a substituição da carne vermelha neste período do ano. E os peixes são os mais procurados. Época boa para os estabelecimentos do setor conseguirem dobrar o faturamento. Já aumentou em torno de 40% desde o início da quaresma. O estoque está abastecido. Está abastecido, está cheio de peixes bacanas para todo mundo, para todos os gostos. Nesta peixaria em Ipatinga, dá para ver que o movimento está alto. Os preços do pescado variam de R$ 12,90 a R$ 89,90. Para o Eliezer, o período fica um pouquinho salgado no bolso. Mas, para ele, o importante é seguir a tradição. E comendo peixe, você e a família inteira, como que é lá? Peixe, não tem outra coisa. O ovo, derivado de carne, nenhum. Nem pastel, nem nada, nem mortandela, nada, nada, nada. Hoje você está levando surubim. E semana que vem? Aí, vareia o dia. Tem dia que também nem tem apetite para comer. Nos primeiros 10 dias da quaresma, fica um pouquinho, porque a carne sustenta muito. Então, a gente não fica, fica assim meio, o cérebro também fica meio descolocado, né? Nos primeiros dias. Primeiro 15 dias, fica bem ruim. Aí depois vai melhorando.